Dica boa é de quem usa um produto com frequência, é apaixonado e ainda tira tempo para compartilhar porque quer facilitar o seu dia a dia também. No vídeo de hoje eu vou te contar 5 itens que eu sou apaixonada e que facilitam o meu dia a dia que me trazem mais prazer e mais praticidade no cozinhar aqui, na utilização da minha cozinha. Se você quer saber, vem comigo. Hello, hello, tudo bom com você? Meu nome é Larissa Reis, sou arquiteta e diferente dos vídeos que a gente sempre tem por aqui que é sobre obras, projetos, como deixa a sua casa mais bonita, hoje eu vou falar um pouco do meu gosto pessoal sobre meus itens aqui da cozinha. Vocês me perguntaram muito pelo Instagram e eu vou fazer um vídeo completinho aqui começando pelo primeiro item que são essas panelas aqui. Quem gosta de cozinhar sabe a diferença que é cozinhar com uma boa panela. E eu gosto tanto desse conjunto aqui que é a linha FICA da Neoflan porque eles são cerâmica, isso quer dizer que não vai trazer metais pesados para o meu alimento, é um material que é saudável, né? E segundo porque ela aquece por um todo, não só o fundo dela. Isso faz com que o alimento cozinhe mais rápido, ela chegue em alta temperatura, mas eu consigo controlar, ela não queima só de um lado, alguma coisa assim, porque ela aquece como um todo e faz o cozimento ser mais rápido, tá? Uma coisa que eu gosto muito é essas frigideiras com cabo de madeira, porém as panelas elas não têm cabo de madeira ou plástico, por quê? Elas são forno e fogão, então eu posso colocar isso aqui direto no forno sem a tampa. A tampa também é uma coisa que eu gosto muito por ser toda de vidro e ser plana. Aquelas tampas que são mais altas, né, que são abauladas, elas são mais difíceis de guardar. Então eu gosto muito dessa praticidade dessa tampa plana. E também, gente, pela beleza, porque você vê de pertinho. É uma panela já usada há quase um ano aí. Mas olha só, você vê de pertinho, ela tem um brilho por dentro. E olha que a gente cozinha nela aqui todos os dias. Ah, eu esqueci que é uma das coisas que fazem muita diferença, porque que eu escolhi esse conjunto aqui, que é o modelo Fica. Foi porque ela é de indução e ela pode ser usada tanto em fogão tradicional, porque aqui nessa cozinha de baixo eu tenho fogão a gás com trempe. Então ela vai no fogo e também vai no fogão de indução, que é o que a gente usa na nossa área gourmet. Sabe aquele conjunto coringa, assim? Então por isso que eu gosto tanto desse conjunto. E aí ele vem cinco peças com essa frigideira pequenininha, que também a gente usa bastante, tá? Outro item que eu amo na minha cozinha é esse mixer da Fitch & Need. Na verdade é um kit. Eu tenho isso já faz sete anos, eu venho de casamento. Mas é uma coisa que a gente usa demais. Ele é um mixer de mão. Na verdade vem com isso aqui também, ó. Que é um medidor, que a gente bate as coisas ali dentro. E esse aqui que vira um triturador. Deixa eu mostrar pra vocês. Por quê? O item principal dele é esse mixer de mão, que aí a gente vira ele uma batedeira. Aqui, ó, eu encaixo ele e trituro o alho, a cebola, o legumes, o que eu quiser, eu consigo triturar aqui. E também tem outras lâminas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês isso que encaixa. Você pode encaixar ou maior ou menor, tá? Aí vai depender do que você tá fazendo com uma panela grande ou uma panela pequena. E aí você consegue encaixar várias lâminas aqui, ó. Ou pra misturar alguma coisa, ou pra cortar alguma coisa na panela. Ó, esse aqui, por exemplo, a gente usa pra fazer um caldo. Eu cozinhei um legumes e quero que ele fique mais pastoso, né? Eu quero que ele dissolva ali. Aí a gente usa esse aqui. Então, esse item é um dos meus itens prediletos aqui. Mas eu vou contar que esse é um item que é um pouco mais caro, né? Não é um item muito barato, mas vale a pena? Vale muito a pena. Mas se você quiser trazer uma coisa que traz essa praticidade pro seu dia a dia, mas gastando pouco, eu vou te dar aí uma dica de... Sabe aquele primo baratinho? Que é o que eu uso muito. Esse aqui fica nessa cozinha aqui embaixo. E esse aqui eu deixo lá na área gourmet. É um mixer aqui que me custou em torno de 50 reais, gente. E aí, ó, eu coloco aqui. Eu não corto cebola, alho. Eu coloco tudo aqui pra triturar. Cebola eu corto ela no meio ou no máximo em quatro, se a cebola é muito grande. Coloco aqui e ela sai trituradinha. Ou qualquer coisa que eu quero triturar, eu faço aqui. Então a função, essa função aqui, ó, isso aqui atende muito bem. E tem um custo aí bem econômico. E eu vou te falar que eu acho isso aqui muito prático. Que a gente usa demais aqui no dia a dia, aqui em casa. Então, ah, primeiro. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like aqui. É muito importante. Eu faço o vídeo com muito carinho pra vocês. E entender que vocês estão gostando desse conteúdo faz muita diferença. Incentiva a fazer mais vídeos. E aí, compartilha esse vídeo com alguém que ama cozinhar, com uma dona de casa que gosta dessa praticidade e quer saber. E se você quiser falar isso, é onde que eu encontro essas coisas. Eu vou, o que eu tiver link, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Então vai lá pra vocês verem. Porque esse aqui, esse mixer aqui, eu tenho o link. Que minha mãe comprou tem pouco tempo, igual o meu. Deixa eu falar aqui um item importante. Por quê? Esse mixer aqui, ele é 220. Então eu não posso colocar aqui em Minas Gerais. O padrão é 127. Mas aí o que nós fizemos? Nós colocamos uma tomada aqui na cozinha 220. Que é essa torre de elétrons aqui. Então, essa torre de tomadas. Então o que a gente faz? Na hora que eu vou usar ele aqui nessa cozinha, eu uso ele sempre nessa tomada. A mesma coisa que a gente fez lá na área gourmet. A gente colocou uma tomada 220 pra atender esses elétrons. Principalmente elétrons que a gente traz de fora. Que a gente traz de viagem. Sempre são 220. Então eu te sugiro aí, dica extra. Sugiro colocar uma tomada pra garantir. Se Brasília, por exemplo, 220. Mas outros lugares não. Então vamos lá pro terceiro item. Que é esse liquidificador aqui. Esse liquidificador é da Electrolux. E por que que eu amo esse liquidificador? Ele é pesado, tá? Aí ó, vou até acrescentar de uma... Vou acrescentar uma vantagem nessa panela. Que uma das vantagens dela é porque ela é muito leve. Eu tinha uma panela de cerâmica. Mas ela era muito pesada. Era muito difícil eu cozinhar com uma panela cheia ali. Um caldo, alguma coisa assim. E ficar carregando ela. Essa aqui tem toda essa praticidade. E é muito leve. Mas esse liquidificador, o copo dele é muito pesado. Só que o copo é todo de vidro. Peraí. O Beni acordou. Oi, filhinho. Você acordou na sua nequinha da manhã? Vem cá, vem. Vem cá, da mamãe. Levanta. Fala bom dia, gente. O que você está dando oi para o pessoal? Dá oi, pessoal. Eu interrompi o vídeo só um pouquinho. Mamãe, você recebeu um beijo da minha mamãe? Quem estava com saudade de mim? Tem muito tempo que eu não apareço por aqui. Ai, que delícia esse abraço. O Beni, mostra para as pessoas que você está aprendendo a falar. Fala, mamãe. Fala. Fala, babói. Fala, filho. Fala, mamãe. Dá um beijo. Um beijo. Estão continuando por ele ter esse copo de vidro. Ele é muito resistente. Não fica aquele, sabe? Aquele plástico todo arranhado. Então, pensa que já tem, sei lá, uns quatro anos que eu tenho ele. E ele parece novinho, né? E o que eu mais amo aqui? Eu bato tempero nele. Então, alho, sal, cebolinha. Eu faço um tempero aqui para a gente usar no dia a dia na comida. E aí, depois disso, eu lavo. Fica sem cheiro nenhum. Eu posso bater um suco. Então, independente de qual é a comida que eu estou batendo aqui, não fica cheiro. Isso é o que eu mais gosto. E ele é muito prático de encaixe, gente. É só isso aqui, ó. É isso aqui. É o encaixe dele. Então, eu acho ele muito prático de uso. É isso. Esse é um item que, se eu fosse liquidificador, eu tenho que comprar outro. É esse aqui que eu compraria. O próximo item é o tempereiro. Esse aqui é o primeiro que eu fiz. Que é bem grande. E eles são para 20 potes de tempero. Que é um exagero? É um exagero, gente. Mas eu vou te falar que quando eu estava em casa, cozinhando mais no dia a dia, né? Porque hoje eu cozinho mais à noite, mais no fim de semana. Eu não fico na cozinha todo dia. Isso aqui era usado o tempo inteiro. Vai ver que está até alguns aqui vazios, porque eu não tive tempo de recompor, colocar mais tempero aqui. Mas o que eu muito gosto aqui. Primeiro o modelo, né? A gente desenhou esse modelo escada. A gente importou esse frasco, que é quadrado, porque os frascos de tempero geralmente são redondos. E aí não cabe, ocupa muito espaço. E para ficar bem à mão. Então, é muito prático. Eu até fiz uma outra coisa aqui. Agora tem essas chaleiras. Mas o que eu faço aqui? Porque a gente está cozinhando mais lá em cima. Eu coloco aqui o azeite, o sal, a pimenta. Que eu sempre levo para a mesa. Então, eu levo essa bandeja para a mesa de jantar ali. Que é bem prático. Mas aí, como eu falei, esse aqui foi o meu primeiro tempereiro. Aí nós desenvolvemos uma linha. Nós vendemos isso aí. É sempre de alguma época especial. Então, nós vendemos ano passado o Dia das Mães. Esse ano, se vocês quiserem muito, me pedem que eu vou vender no Natal. E aí, a gente fez vários tamanhos. No que eu tenho lá na área gourmet, vou te mostrar. Olha só, esse aqui é o tempereiro de 10 potes. Que é um pouco menor. A gente tem um menor de 5 potes também. E eu acho mais prático para quem precisa de menos tempero. A gente deixa ele sempre aqui, ó. A mão. Então, é o que eu falei. É um tempereiro que você não precisa de ficar procurando na gaveta. Eu acho muito mais prático do que aquele tempereiro que fica dentro do armário, sabe? O Beren está ali brincando. Por isso do barulho. Mas, é isso sim. Só para mostrar para vocês que eu sou apaixonada com o meu tempereiro. Tem muitas coisas que trazem praticidade para o meu dia a dia. Mas, o último item que eu vou dividir com você hoje é esse aqui. Que é a minha lava-louça. Que fica aqui escondida dentro dessa porta escamonteada. Quando a gente usa, a gente deixa ela aberta. E quem me acompanha aqui deve estar surpreso por que ela está nessa minha lista. Porque ela estava na minha lista de arrependimentos. Mas, por que ela entrou na minha lista de arrependimentos? Porque eu peguei uma lava-louça, né? Eu comprei uma lava-louça pequena de 8 serviços. Na verdade, eu peguei na vida. Eu acho que é 6 serviços. Qual que seria para mim o ideal? Ter comprado de 12 ou 14 serviços? Porque eu usaria, sim, muito, mas muito mais. Olha só. O que acontece no dia a dia? A lava-louça está para trazer muita praticidade para a gente e economia. Então, aqui eu lavo 6 serviços de pratos. E até algumas panelas que a gente consegue colocar aqui. Vou abrir para vocês verem. Ela não é tão pequena, mas eu vou te falar que eu acho ela pequena para quem... Para um casal, está tudo ok, está ótimo. Mas para uma família com filhos, mais gente que almoça aqui, eu acho ela muito pequena. Então, a gente liga ela duas, três vezes. E aí, vamos lá. Sobre economia. Pensa que 15 minutos com uma lava-louça ligada vai te gastar 20 litros de água. Os mesmos 15 minutos, você lavando vasilha vai te gastar 117 litros de água. Então, a economia de água é muito grande, além do que de tempo. Eu falo que eu vejo muita gente falando assim, ah, eu só uso a lava-louça no fim de semana. Porque durante a semana eu tenho que alguém que ajude. Mas o que acontece? O tempo dessa pessoa que está ali lavando louça, ela pode te ajudar fazendo outra coisa. Passando roupa, arrumando guarda-roupa. Enfim, fazendo outras coisas. Que aí vai fazer a economia de tempo dela e também do seu dinheiro. Porque o tempo dela na sua casa vai conseguir te ajudar em outras coisas. Eu acho a lava-louça uma grande vantagem. Por isso que, em uma futura casa, eu vou colocar uma lava-louça bem grande. Para usar, lavar a louça na pia o menos possível. Principalmente, gente, pela economia de água. Pensa que lá nos Estados Unidos, assim, porque que praticamente 100% das casas, até as casas de classe média baixa, tem lava-louça. Por essa economia de tempo e de água, né? Que a água está cada vez mais escasso. Para quem nunca viu uma lava-louça usando, né? A gente coloca um sabonetinhozinho desse aqui dentro. Ó, a gente coloca ele aqui. Fecha aqui. E aí a louça sai daqui seca. É só guardar. A gente só tira o resto de comida. Então, traz muita economia, assim, de tempo. Se você fosse gastar aí uma hora e meia para arrumar a sua cozinha, você passa para meia hora colocando a panela aqui, colocando as vasilhas aqui e tendo que só mesmo passar pano, fazer ali o fogão, né? Limpar o fogão e tudo mais. Então, sem dúvida, vai ter que entrar nessa minha lista de favoritos. E se você gostou desse formato, primeiro deixa aqui o seu like. Eu queria contar mais coisas. Esse vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou parar por aqui. Se você quer saber de outros itens que eu amo aqui na cozinha ou até em outros ambientes da casa, me conta que eu volto a fazer no segundo vídeo, tá bom? Ó, um beijo enorme para você. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.